Vamos lá, nós iniciaremos com uma abertura e na sequência eu vou detalhar para vocês a programação desses dois dias e passar a palavra para a primeira fala que é do departamento de doenças de condições crônicas e outras infecções sexualmente transmissíveis, ok? Eu vou passar a palavra, então, neste momento para Rosa Alencar, coordenadora de junta do programa estadual de DSTAS aqui de São Paulo. Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. A gente está aqui nesse momento muito importante para a coordenação para o programa. Rosa, você está com o microfone mudo. Liga o microfone. Pessoal, vamos lá, começando. Estávamos sem microfone, bom dia a todos e a todas. A gente está aqui nesse primeiro momento de uma capacitação para qualificar a oferta de autoteste no Estado. Essa atividade faz parte da expansão, desse desafio que está colocado para os estados e aqui o Estado de São Paulo para o programa de ampliar a oferta do teste. Durante a pandemia, os dados nacionais, os dados aqui do Estado mostram que a gente tem uma redução da disponibilização de testes rápidos e essa necessidade também de a gente manter o distanciamento social, as medidas de prevenção para reduzir a transmissão do SACOV-2. Então, esse é um momento que dá conta, que é parte para dar conta desse enorme desafio que é ampliar a oferta de teste, melhorar aí o nosso diagnóstico e, muito importante, a gente focalizar o nosso diagnóstico. Então, a gente precisa oferecer testes para as populações mais vulneráveis, maior vulnerabilidade. Tanto os testes rápidos, que ainda vão ser oferecidos em algumas situações, como o autoteste, que é isso que a gente está trabalhando, intensificando aí e é esse o nosso grande desafio. Eu acho que é muito importante que a gente olhe para o desafio e consiga transformar esse desafio em oportunidade. Eu acho que essa é uma enorme oportunidade para a gente ampliar a oferta e trazer novos parceiros para essa atividade, que é o oferecimento do autoteste e a focalização. A gente encontrar, ser mais preciso na nossa oferta, encontrar as pessoas que realmente precisam para realizar o teste, fazer o diagnóstico. Eu gostaria de agradecer muito já a presença de todos e todos vocês, agradecer muito, em especial, a presença do departamento do DCCI. É muito importante que vocês estejam junto conosco nesse empreitado. Muito obrigado, agradecer, parabenizar a equipe aqui da coordenação estadual, Márcia Terezinha, Karina, Cristina, Neide, que está aqui com a gente. Nessa que tem, ao longo de todos esses anos, investido muito esforço nesse processo de ampliação e de capacitação, de qualificação da oferta de testagem. Muito obrigada e espero que a gente tenha uma excelente capacitação. Bora com você, Karina. Oi, pessoal. Então, primeiramente, para quem está chegando agora, essa é a capacitação para implementação e distribuição de autotestes de HIV no estado de São Paulo. O nosso público é bastante diverso, aqui o nosso grupo é composto por integrantes das ONGs, profissionais de saúde experientes, profissionais de saúde que vão iniciar a distribuição de autotestes, coordenações municipais de DST AIDS, e importante também multiplicadores em testes rápidos, que também participam dessa implementação, e outros parceiros que estão colaborando conosco na ampliação da distribuição de autotestes no estado. A nossa programação tem dois dias, no primeiro dia faremos uma abordagem mais genérica, mais ampla da proposta em si, e no segundo dia aprofundaremos aspectos mais operacionais, discutindo etapas da distribuição, algumas ações específicas, para a gente poder aprofundar. Então, hoje a gente vai ter como convidados Mariana Vilares e Gil Casimiro, do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde, e Amanda Jesuíno, sanitarista também colaboradora da nossa equipe, aqui no CRT de São Paulo. Bom, dando início ao nosso trabalho, e falando um pouco dessa programação, eu passo a palavra para o Gil, que foi convidado, no sentido de colocar para a gente os autotestes no contexto da prevenção combinada. Então, isso já é legal, porque a gente já começa a colocar os parâmetros da ampliação da distribuição de autotestes. Gil, bem-vindo aqui com a gente, obrigada por aceitar o convite, e está com você a palavra dessa introdução da ampliação da distribuição dos autotestes, na perspectiva de compor o rol de ações da prevenção combinada, hoje disponíveis no Brasil, e nesse momento muito especial que é dessa epidemia de Covid-19. Bem-vindo, Gil, a palavra está contigo. Obrigado, Karina. Você consegue me ouvir? Todos ouvimos. Ok, muito obrigado, Karina. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o Estado de São Paulo, como sempre, na vanguarda da implementação de políticas públicas, e, pegando até uma fala da Rosa, né, hoje nós vivemos um momento de dificuldade, e nós temos que olhar para essa dificuldade como uma oportunidade de traçar novos desafios, novas estratégias para alcançarmos aquelas populações que mais necessitam, né, e a gente tem aí os autotestes como uma alternativa, principalmente durante esse momento tão atípico que a gente está vivendo, esse momento em que se preconiza o distanciamento social como forma de preservar a saúde, a sua e o coletivo, e o autoteste, ele vem como uma oportunidade, como mais uma ferramenta. É importante lembrar que a prevenção, o autoteste, ele não pode ser considerado apenas, apesar de ser uma ferramenta biomédica, ele deve ser considerado dentro de um contexto maior, de um contexto de prevenção combinada, né, que envolve intervenções comportamentais, biomédicas e estruturais. E, falando da oportunidade, nós temos aí uma importante, um importante mecanismo, né, que é o SUS. Então, aí a gente tem a estrutura para fazer isso, né, nós temos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, eu digo trabalhadores porque não necessariamente tenha que ser profissional de saúde, mas trabalhadores e trabalhadoras, porque as nossas ações, as abordagens, elas dependem muito mais de um olhar, especificamente de um profissional de saúde, mas de toda uma equipe multidisciplinar para chegarmos nessas populações que mais necessitam. E acho que a gente tem aí o SUS, né, uma rede extensa e pessoas altamente capacitadas para fazer com que essa alternativa seja acessível, principalmente pelas populações que mais necessitam. Então, o autoteste, ele apesar de ser um insumo biomédico, ele tem que estar oferecido dentro de um contexto. Eu tenho que considerar várias questões transversais desse sujeito que eu vou acessar. Não é uma distribuição aleatória, né, nós temos que focar a distribuição desse autoteste pensando nas vulnerabilidades. E quem são essas pessoas que hoje estão mais vulneráveis ao HIV, às outras ISTs? Acho que vou ficar repetindo aqui o que todo mundo já sabe, mas os dados mostram, né, são os gays, outros HSHs, são as pessoas usuárias de álcool e transdrogas, são as trabalhadoras do sexo, são as travestis e transexuais, as que menos têm acesso aos serviços de saúde, por todo o contexto de estigma e discriminação que acometem essas populações. Então, é uma oportunidade, tanto dos serviços e como da sociedade civil, em parceria com os serviços, acessar essas populações por meio dessa ferramenta. O autoteste, ele não vem para substituir o teste rápido, o teste convencional, não. Ele é apenas mais uma ferramenta no arcabouço da prevenção combinada. Então, é preciso que a gente considere que nenhuma ação isolada, ela é capaz de reduzir novas infecções. Nós temos que traçar esse arcabouço de vulnerabilidades e focar nessas populações. O papel das organizações da sociedade civil, que já desenvolve, que, na maioria das vezes, alcançam populações que nós, enquanto serviço público, não conseguimos, por questões estruturais, mesmo por falta de transporte, porque não temos oportunidade de desenvolver ações de campo fora do horário convencional do trabalho, muitas ONGs já fazem isso e elas conseguem alcançar populações que sequer sabem dos seus direitos, do direito à saúde, e que estão ali em extrema vulnerabilidade nas suas comunidades. Então, essa parceria, ela é muito importante. O que a gente tem preconizado? Que as coordenações olhem para o seu território, vejam as possibilidades com as organizações da sociedade civil, aquelas que trabalham especificamente com HIV AIDS, mas também outros coletivos, outras organizações que cheguem a essas populações mais vulneráveis. Faça o mapeamento dessas possibilidades e reúna-se com elas e explique. O autoteste não pode ser distribuído simplesmente como uma camisinha. E nem a camisinha, é claro, dependendo do contexto, você vai distribuir, não vai ficar lá explicando. Mas, como é um insumo novo, ele requer o mínimo de preparo, de orientação, de que é um teste de triagem e, principalmente, nós temos que assegurar que aquela pessoa que recebeu o autoteste, nós, na maioria das vezes, nós não vamos saber o resultado, mas, se ele deu reagente, essa pessoa tem que ter assegurado o teste confirmatório e o segmento ambulatorial. Então, para isso, é necessário toda essa articulação das organizações da sociedade civil. É preciso saber onde que esse insumo está sendo distribuído e que serviços vão acolher, vão receber. É muito importante que os serviços de referência saibam, estejam alinhados com a coordenação, com as ONGs. Isso a gente aprendeu com a estratégia do Vivo Melhor Sabendo, de não é uma estratégia desenvolvida pelas ONGs, mas a continuidade, a ONG tem um limite. A continuidade, o confirmatório, o segmento ambulatorial, isso é a nossa responsabilidade. Então, por isso, eu reitero a necessidade de não ser uma ação fora do contexto de prevenção. O que eu tenho que considerar dentro desse contexto? Essas vulnerabilidades. Todas as questões, as barreiras, que impedem que as pessoas cheguem ao serviço e que essas pessoas que eu citei anteriormente, obviamente, cada município vai olhar para o seu território. De repente, eu tenho outras populações, para além dessas que eu citei, que estão também em uma situação de vulnerabilidade a contrair o HIV e outras ISTs. Então, falamos de populações porque os dados nacionais apontam taxas de prevalência, de incidência maiores nessas populações. Mas cada território tem suas peculiaridades. É importante que olhe para isso. Não, eu não tenho tantos gays aqui, mas eu tenho muitas trabalhadoras do sexo. Mas eu tenho uma população indígena extremamente vulnerável. Então, esse olhar para o seu território é muito importante. Não pode ser uma receita pronta para um Brasil de dimensões continentais e com diferenças culturais, com uma rede específica, estrutura de rede, ela se difere muito de um lugar para o outro. Então, isso é muito importante. E a gente tem que considerar os desafios que hoje ainda se apresentam. O Caribe, você me fala do tempo, eu sei que eu falo para caramba. E me corte, por favor, para que eu possa encerrar. Mas a gente não pode deixar de olhar para todas essas vulnerabilidades que são muitas vezes cumulativas. O que Richard Park determinou como sinergia de vulnerabilidades. E algumas... Hoje, por exemplo, a gente vê os dados aí de maior violência, de maior violência baseada em gênero, violência doméstica. E muitas vezes, essa mulher, ela sequer tem acesso ao serviço de saúde. ela sabe disso. Nós temos o racismo estrutural como um fator de embarreiramento ao serviço de saúde. Agora, você imagine, o cara é negro, mora na periferia, é pobre, né? Ele é gay, usuário de drogas. Então, dificilmente, essa pessoa vai chegar ao serviço de saúde. Ele tem um acúmulo de vulnerabilidades. e eu tenho que olhar para isso, não só para a questão do autoteste, mas para toda a ação de prevenção. Eu tenho que olhar para essas vulnerabilidades e discutir individualmente a melhor forma de prevenção que cabe àquele indivíduo. Então, o autoteste vem como uma dessas alternativas, né? Ele não pode ir ao serviço de saúde, mas ele tem um amigo que frequenta o serviço de saúde, e esse amigo pode levar a esse autoteste. Então, acho que são informações importantes. Nós temos aí ações que invisibilizam essas populações, né? O uso de drogas muito relacionado ao tráfico, as relações com o tráfico, né? A situação de rua, a identidade de gênero, as sexualidades, o trabalho sexual e a juventude. Então, assim, acho que a gente... São desafios que que se colocam aí, que a gente tem uma oportunidade nesse momento de minimizar, né? Com essa ferramenta do autoteste e com a garantia de que, para os casos positivos, você tem o segmento ambulatorial e a oportunidade, quando você faz a abordagem para a distribuição do autoteste, você também leva informações sobre a necessidade de testagem para os outros vagabos, para sífilis, para ISP. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de levar informações sobre prevenção, né? Então, o autoteste é uma ferramenta, mas ali, eu utilizo essa ferramenta para fazer uma abordagem e trazendo essa pessoa, convencendo essa pessoa que muitas vezes não se testou, né? Porque são populações que não se diferem muito das que alcançamos pela estratégia do Fico Melhor Sabendo. nós temos, já tivemos sete editais, temos mais de 200 mil testes realizados. 51% dessas pessoas que foram acessados pela estratégia do Fico Melhor Sabendo, que é um teste de triagem por fluido oral, nunca haviam feito um teste de HIV na vida. Então, é nessas pessoas que nós temos que focar a nossa distribuição, a nossa abordagem. Eu já vou concluir, dizer que o momento requer esse nosso olhar para novas oportunidades, novos desafios. Nós sabemos da dificuldade dos serviços, muita gente em home office ainda, mas a gente tem que pensar a trocar o pneu com o carro andando e eu acho que é uma oportunidade de olhar para as nossas parcerias, os serviços, as coordenações que não tiveram oportunidade de olhar para o seu lado, para o seu território e ver quem pode compor comigo essa estratégia. E ter uma capacitação mínima com essas pessoas para que elas estejam orientadas a prestar todas as informações necessárias e assegurar o acesso aos serviços de saúde, especificamente aos agravos que estamos falando. Obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído com essa iniciativa. Obrigada, Gil. Já teve dois comentários elogiando a fala, colocando a importância da sua fala. Silvia disse que considerou a sua fala muito importante porque há dificuldade de abordagem em dialogar com alguns segmentos que estão em situação de maior vulnerabilidade, por não sermos da área da saúde, muito difícil. E aí, outra pessoa, Camila Queiroz, dizendo exatamente, vamos abordar, por exemplo, adictos, em qual ambiente, são muito resistentes e desconfiados, apesar de todo acolhimento. e outros elogios. Eu aproveito, Gil, para pedir um comentário seu a respeito da opinião sobre quais, a quem é que se autoteste se presta particularmente, quais são as populações que podem se beneficiar do uso, dando uma visão de qualidades e limitações do próprio autoteste que não vem como uma solução mágica para todas as dificuldades de acesso que nós temos. Você colocou a questão da ampliação do acesso das populações mais numeráveis, mas do ponto de vista da estratégia da prevenção combinada, qual é o nicho, quais são as populações, quais são os grupos que você vê como particularmente interessantes para a distribuição do autoteste, pensando em dois aspectos, a regularidade da testagem em algumas populações necessária e a realização do autoteste de HIV por primeira vez na vida, que são também duas situações diferentes. Por favor, seu comentário. Bom, eu acho que sucintamente eu já falei um pouco sobre isso. Uma das populações que eu acho que a gente tem que olhar com o princípio da equidade mesmo, todas temos que usar o princípio da equidade, mas hoje uma das populações com maior dificuldade de acesso ao serviço é a população de travestis e transexuais. Claro, nós temos aí outras populações como população em situação de rua, isso precisa ser avaliado, você vai dar um autoteste, acho que cada território tem que avaliar, mas os gays, nós temos muitos gays ainda com falta de informação, os dados do Viva Melhor Sabendo mostram isso, e as mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente a mulher negra, pobre de periferia, muitas vezes com marido alcoólatra, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o território, claro, os dados que a gente tem, nós não temos, nós temos um painel de indicadores aqui disponível na nossa home page, que é o www.aids.gov.br barra indicadores, você vai ter por município, cada município tem ali, você vai ter a taxa, você vai ter números, você vai ter raça-cor, você vai ter identidade de gênero, então é muito importante que cada município olhe para esse painel de indicadores e veja quem é que está se infectando mais, quem é que morre mais, porque às vezes a gente fala e como eu disse anteriormente, tem as peculiaridades de cada local, então acho que deve-se utilizar também essa ferramenta do painel de indicadores para traçar suas ações, mas a população de transvestis e transexuais, sem dúvida nenhuma, é a com maior dificuldade de acesso, Mariana vai apresentar com certeza os dados parciais aí, de distribuição e a gente vê em todos os aspectos que ainda é uma população que tem pouco acesso por todas as questões estruturais que a gente já mencionou anteriormente, todo estigma, discriminação que acometem a vida dessas pessoas em todos os seus aspectos. Obrigada, Gil, pelo comentário e eu acho que nesse momento então nós vamos passar a palavra para Mariana Vilares, também do DCC na área diagnóstico, Gil Casimiro da área de prevenção, para que a gente possa falar um pouco mais para o pessoal que está chegando também sobre o autoteste, suas qualidades, suas propostas, né Mariana? A bola está com você, por favor, vamos para a frente, bem-vinda. Bom dia, gente, obrigada, Karina. Está tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo direito, Karina? Legal. Bom dia, meu nome é Mariana, eu trabalho no DCCI na área responsável pelo diagnóstico e eu sou, eu toco junto com a área de prevenção nesse projeto que era um projeto, agora não é mais um projeto, agora já está virando uma política pública de distribuição gratuita do autoteste no Brasil. O Alisson e a Raiane que são da minha equipe também estão assistindo aí, então qualquer dúvida a gente também pode, eles podem também nos ajudar, auxiliar, responder qualquer coisa e pelo que a Karina me falou, aqui nessa reunião hoje a gente está com agora 138 participantes, isso é muito legal, a gente ter uma reunião com 138 participantes sobre o autoteste que é uma tecnologia nova, considerando que a gente estava num estado só e pelo que ela me falou, tem gente que já está fazendo, já trabalhou um pouco com o autoteste, tem gente que não sabe muito ainda o que é, tem gente de serviço, tem gente de coordenação, tem gente de ONG, então eu trouxe uma apresentação aqui um pouco mais geral e um pouco mais detalhada para que todo mundo possa estar alinhado, para todo mundo estar no mesmo barco, eu vou tirar a minha câmera, então vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver. Alguém me confirma se vocês estão vendo? Pode fazer um ok, só que eu estou vendo vocês, Karina, vocês estão conseguindo ver? Beleza. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do autoteste de HIV. O Gil já falou boa parte das coisas que eu vou apresentar aqui, o Gil já falou, mas como eu trouxe imagens, a gente reforça que a epidemia no Brasil ela é concentrada, então apesar de na população geral a gente ter 0,4% de prevalência, a gente tem outras populações que tem uma prevalência muito maior, então a gente tem uma epidemia desigual no Brasil, então a gente tem gays e outros HSH com 18,4%, aproximadamente, mulheres trabalhadoras do sexo com 5,3%, mulheres trans com 16,9% ou mais, dependendo da pesquisa de onde a gente tirou esses dados. E aí a importância do autoteste de HIV, como o Gil comentou e aí depois eu complemento também, aproveitando a fala e na pergunta da Karine para qual população que é esse autoteste, esse autoteste ele é para a população que a gente hoje não consegue alcançar. Isso é a importância do autoteste. Normalmente, na maioria dos casos, essa é justamente a população-chave e a população prioritária em que a gente está com mais dificuldades. Mas, dependendo do território, isso pode variar um pouco. Dependendo do território, a gente pode não estar conseguindo alcançar até outras populações que não são chave prioritária. A importância do autoteste é vamos chegar aonde a gente hoje não chega. Então, cada território tem que avaliar, assim como o Gil falou, das estatísticas para o meu território, onde eu não estou chegando. Claro que a gente tem que focar na chave na prioritária, mas se tem alguma outra que a gente também não está chegando, também é importante a gente chegar lá. Então, vamos lá. Desde 2016, a OMS recomenda o autoteste de HIV como uma estratégia adicional de testagem. Então, um passo à frente aos esforços para aumentar a autonomia do indivíduo, descentralizar o serviço, se criar a demanda para testes de HIV entre aqueles que não são alcançados pelo serviço. Ou também aqueles que são alcançados pelo serviço, mas que eles vão ao serviço com uma frequência menor do que eles deveriam ir. Então, de repente, uma população, alguém que está muito exposto que vai no serviço a cada dois anos, ele pode se beneficiar do autoteste porque a frequência de testagem dele deve ser maior do que a busca dele pelo serviço. Então, esse quadrinho verde aqui ele representa muito, ele é bastante importante porque no começo da nossa estratégia a gente tinha alguns receios, principalmente as pessoas que trabalham com populações mais vulneradas tinham alguns receios e por isso que a gente sempre traz esse quadrinho para mostrar que depois de uma busca extensa de revisões bibliográficas, a OMS publicou esse dia dizendo que a evidência mostra que o autoteste ele é seguro e preciso, ele é altamente aceitável, ele aumenta o acesso aos serviços porque a pessoa que faz autoteste precisa depois ir a um serviço de saúde sendo para confirmar o resultado reagente ou até ela fica mais interessada em procurar um serviço mesmo que o resultado tenha sido não reagente porque fez ela se testar e você se testar já é um ato de procurar saber da sua saúde então isso já faz a pessoa passar também a buscar mais um serviço de saúde, ele aumenta a captação e a frequência da testagem entre indivíduos de alto risco, ele identifica uma proporção maior de pessoas vivendo com HIV e muito importante esses últimos três a evidência mostra que ele não aumenta o comportamento de risco, que ele não aumenta o dano social ou eventos adversos e que ele não diminui a aceitação ou a frequência de testagem para outras ISTs. Então com base nesse levantamento bibliográfico extenso revisão de vários artigos a ANS desde 2016 recomenda o autoteste como uma estratégia adicional aos serviços para o diagnóstico do HIV. E o que é um autoteste? Talvez todos já saibam, mas só repetindo. O autoteste é um processo no qual uma pessoa coleta a sua própria amostra que pode ser de cuidado oral ou de sangue. Hoje o autoteste que a gente tem no SUS é de sangue, mas poderia ser de cuidado oral numa próxima, numa futura aquisição pode ser que ele seja de cuidado oral, mas existem essas duas possibilidades. E em seguida a pessoa faz o teste interpreta o próprio resultado ou sozinho ou com alguém em que ele confie. É muito importante sobre o autoteste de HIV é que todos os indivíduos que tiverem um resultado reagente no autoteste têm que procurar um serviço para fazer os testes adicionais com um profissional capacitado utilizando um algoritmo de teste completo e validado para diagnóstico. Ou seja, o autoteste não dá o diagnóstico para você confirmar se você realmente tem infecção ou não depois de um estado positivo. Você precisa em um serviço de saúde fazer testes adicionais. Essa talvez seja uma das principais informações. Falando um pouquinho do piloto que a gente teve no Brasil ao longo de 2019. A gente começou no final de 2018 e ele durou 2019 inteiro. Em 2020 a gente já não está mais só no piloto a gente já está ampliando. A gente fez o piloto em 14 cidades. São Paulo estava dentro, algumas cidades de São Paulo. Qual que era o objetivo e qual continua sendo o objetivo do autoteste é alcançar as pessoas não diagnosticadas e a gente usa quais são as principais estratégias que a gente tem utilizado com relação ao autoteste. A distribuição entre pares e fora dos serviços de saúde porque são com essas estratégias que a gente consegue alcançar as pessoas que não têm procurado os serviços. Então a distribuição entre pares tem se mostrado muito importante para a gente alcançar as pessoas que atualmente a gente não está conseguindo alcançar. Já que o serviço não alcança algum par que recebe o teste pode conseguir alcançar essa pessoa. E o foco são populações chave prioritárias não alcançadas pelo serviço de saúde. Obviamente como eu falei no começo dependendo do território pode existir uma população que não é alcançada pelo serviço de saúde que não necessariamente está dentro da chave da prioritária. Não há problema. O importante é se não alcança o serviço de saúde vamos oferecer mais essa oportunidade para isso. quais são as nossas principais estratégias para a distribuição do autoteste. Então a gente tem utilizado bastante a entrega do autoteste para os usuários de PREP para eles entregarem para pares e parceiras sexuais parcerias sexuais desculpa porque os usuários de PREP são pessoas que estão em alto risco porque isso inclusive é um dos critérios para PREP são pessoas que frequentam o serviço de saúde que cuidam da sua própria saúde senão afinal eles não estariam interessados em tomar uma medicação todo dia para se prevenir contra o HIV se testam com frequência e podem ser um ótimo braço nosso para ajudar a fazer essa tecnologia chegar em outras pessoas já que eles provavelmente têm um círculo de amizade de relacionamento de pessoas que também podem estar em risco então a gente tem entrega autoteste para as pessoas para eles entregarem para pares e parcerias sexuais a outra nossa estratégia é a distribuição em locais de sociabilidade das populações chaves prioritárias seja por profissionais de saúde ou por ONGs então algumas atividades de prevenção combinada ações extramuros para a realização de comunicação sobre a prevenção combinada ou até para testagem rápida a gente está incluindo autoteste para que também seja oferecida essa tecnologia para que pessoas que sejam alcançadas nesse serviço e não queiram fazer o teste no local possam levar o autoteste para pares e parcerias ou para quem quer fazer o teste nesses locais que possam fazer o teste mas também depois possam pegar o autoteste para levar para pares e parcerias ou seja a gente está conseguindo chegar a uma população lá nos locais de sociabilidade deles mas mesmo assim tem muitas pessoas que a gente ainda não consegue alcançar então distribuindo o teste para essas pessoas pode ser que elas nos ajudem a alcançar outras pessoas por isso a importância da distribuição entre pares a principal estratégia que a OMS recomenda e a nossa terceira estratégia é nos serviços de saúde para as pessoas que são atendidas lá normalmente para fazer um teste rápido ou para algum outro tipo de consulta para que ela entregue autotestes para pares e parcerias sexuais também então a nossa ideia não é substituir a testagem no serviço é para que a pessoa que vá lá procurar o serviço faça o teste receba a sua orientação e depois leve autoteste para pares e parceiros obviamente durante essa pandemia que a gente está enfrentando um momento diferente a gente também está oferecendo autoteste para quem está indo no serviço para evitar aglomerações então quem for lá se testar dependendo do contexto dependendo se prefere se autotestar dependendo de como está a situação do serviço para evitar aglomeração essa pessoa também pode ao invés de se testar receber um autoteste isso quando acabar a epidemia e a ideia é que a gente não faça mais isso porque afinal se a pessoa já está no serviço o ideal é que ela faça o autoteste lá mesmo desculpa o teste rápido lá mesmo ou o próprio autoteste pode ser feito lá também para que depois essa pessoa quando for apertar para pares e parceiro tenha mais familiaridade com o autoteste possa apresentar o autoteste para pares e parcerias a gente tem todas essas estratégias de distribuição num documento de diretrizes que é esse que vocês estão vendo aqui coloridinho verde e vermelho que está no nosso site também que é o www.light.gov.br barra autoteste aí a gente pode também circular por e-mail para os participantes daqui o documento de diretrizes resumindo ele tem todos esses tópicos então ele tem uma introdução ele fala das estratégias ele fala sobre a comunicação sobre o suporte ao usuário sobre a conclusão do diagnóstico o monitoramento e sobre a logística de distribuição dos autotestes de HD no SUS então está lá está tudo detalhadinho com relação ao suporte do usuário a gente acredita que esse slide é bastante importante porque como o Gil falou por mais que esse teste esteja sendo vendido na farmácia e por mais que ele dentro da caixinha já tenha todas as informações necessárias para que uma pessoa possa pegar o teste e fazer como a gente está distribuindo no SUS e a gente está focando em populações chaves que tem mais dificuldade de acessar o serviço é muito importante que a gente dê informações adicionais e suporte para esse usuário então a gente tem o 0800 do fabricante sem custo que está disponível 24 horas por dia com acesso direto a alguém capacitado para sanar as dúvidas do usuário a gente tem o Disque Saúde de 136 que está também a informação nas embalagens o 0800 do fabricante e o 136 está em todas as embalagens do autoteste dos autotestes de HIV no 136 tem gente também habilitado para responder as dúvidas relacionadas ao autoteste e onde ele pode ser retirado essas duas primeiras informações do 0800 do fabricante e o 136 é uma obrigação da Anvisa para que qualquer autoteste registrado no Brasil tenha essas informações na embalagem então não foi nem o Ministério da Saúde que decidiu a Anvisa decidiu pela importância dessa informação então além desses suportes a gente tem um checklist que a gente desenvolveu inclusive São Paulo ajudou bastante a gente a desenvolver esse checklist porque já tinha uma experiência e nos apoiou nas principais dificuldades dos usuários então um checklist com orientação que podem ser repassadas no momento da oferta do autoteste então a gente tem uma lista com 10 itens principais que é importante que uma pessoa que esteja distribuindo o autoteste saber e explicar para quem está recebendo o autoteste posso caminhar esse documento para vocês também também está no site e existe também no nosso site um vídeo com o passo a passo para a realização do teste e para a leitura do resultado então se alguém está com alguma dificuldade ele acessa esse vídeo tem o passo a passo da realização do autoteste e esse vídeo pode ser acessado no QR Code que tem na bula do teste sobre informação e comunicação a gente criou um site específico só sobre autoteste que é o www.ad.gov.br autoteste e aí no site a gente tem essas 10 bolinhas que cada uma tem um grupo de informações um conjunto de informações importantes então o que é um autoteste tem lá como que é o autoteste no SUS onde obter o autoteste o passo a passo para realizar o autoteste como que você interpreta o resultado uma sessão de dúvidas frequentes que a gente atualiza constantemente conforme a gente vai recebendo novas dúvidas uma sessão de comunicação uma de materiais informativos vocês podem ver aqui tem esse folheto que é uma proposta de folheto a ser entregue junto com o teste e uma proposta de pôster nenhum dos dois é obrigatório mas a gente sugere que se possível sempre entregue junto com o teste esse folhetinho e se puder também para chamar atenção de aqui tem autoteste gratuito esse é um cartaz um pôster e ambos tem o QR Code que leva para o nosso site para se a pessoa quiser ter mais alguma informação a gente tem também uma sessão com outras informações e a gente tem um questionário pós-teste que é muito importante para a gente esse preenchimento para a gente ter informação de como que as pessoas estão interpretando como que as pessoas estão qual é a percepção das pessoas com relação ao autoteste por que isso é importante quando a gente distribui o autoteste a gente a pessoa não faz o autoteste na nossa frente então a gente não sabe o resultado a gente não sabe se ela achou fácil se ela achou difícil a opinião dela sobre o autoteste é muito importante para a gente para a gente ir trabalhando nas nossas políticas públicas em função de que o usuário tem identificado como pontos positivos pontos negativos o que é fácil o que é difícil o que a gente pode aprimorar então a gente tem um questionário pós-teste lá no site que a gente sugere a gente sempre pede para quem distribuiu o teste fale sobre esse questionário pós-teste para quem realizou o teste entrar lá e passar para a gente responder algumas perguntas e passar para a gente as informações esse questionário é anônimo com relação ao teste action especificamente ele é um teste semelhante aos testes rápidos disponíveis ele tem o 0800 gratuito do fabricante está na caixa e aí duas informações legais tem uma bula grande detalhada que tem um QR Code que vai para o vídeo que é uma bula parecida com a bula dos testes rápidos mas que é aquela letrinha pequena e que a gente sabe quem está fazendo o teste em casa dificilmente vai ler aquelas letrinhas pequenas então a gente tem também uma bula ilustrativa resumida com o passo a passo que é essa fotinho que tem aqui do lado são oito passos todos têm imagem para ficar bem claro e as frases são curtas então isso é muito importante no autoteste porque não é uma pessoa que é especialista nisso é uma pessoa que tem que lendo a bula saber fazer o teste da forma correta então essa bula ilustrativa resumida com o passo a passo é muito importante para que o usuário consiga apenas lendo essa bula fazer todos os procedimentos direitinho tem também no final ali sobre a intensidade da linha como é que é o resultado o que é o resultado inválido o que é o resultado reagente o que é o resultado não reagente tem também a importância de você ler entre 10 e 20 minutos o resultado não deve ser lido nem antes nem depois disso está também na bula ilustrativa tem a informação de que o teste pode ser descartado em lixo comum então só botar de volta na caixinha ou se quiser botar no SAH pode descartar em lixo comum e muito importante a venda do autoteste distribuído pelo Ministério da Saúde é proibida assim como qualquer insumo distribuído a venda de qualquer insumo distribuído pelo Ministério da Saúde com relação à distribuição essas aqui são algumas informações que eu retirei do checklist que eu achei legal trazer para cá que eu acho que são as informações mais importantes para quem vai distribuir o teste ter em mente para passar para o usuário então o que é importante a pessoa fazer na hora da distribuição do autoteste explicar resumidamente o procedimento da testagem e como é que interpreta o resultado não precisa entrar em detalhes mas é dizer olha, você vai furar o dedo pegar com uma pitetinha colocar a sua sangue colocar no dispositivo para esperar um tempo para ler o resultado e aí leia a bula não esquece porque lá tem tudo detalhado que é inclusive essa segunda caixinha que é amarela e lembrar o usuário de ler a bula antes de começar o autoteste a gente tem visto algumas pessoas que furam o dedo e aí quando vão ler a bula até chegar no final ou já coagulou ou o sangue escorreu então é muito importante lembrar o usuário de ler a bula antes para já estar na cabeça quais são os procedimentos que ele vai fazer para quando ele furar o dedo já saber o que fazer depois então falar um pouquinho dos componentes do kit e quando possível apresentar então dependendo da distribuição do momento se puder deixar uma caixinha já aberta e falar quando você abrir vai ter esses itens aqui a pessoa já se familiariza isso é bom não é extremamente necessário mas se possível é legal mostrar os componentes do kit com antecedência uma informação que a gente acha bastante importante também é lembrar que o tratamento é gratuito no SUS então as pessoas ficam um pouco mais tranquilos quando elas sabem que elas podem ficar bem e que o tratamento é grátis então caso dê um resultado reagente elas vão ter esse suporte então falar também sobre o site informativo e a disponibilidade do vídeo para caso a pessoa tenha dúvida com o QR Code na bula ela consegue chegar no vídeo e fazer o passo a passo acompanhando o vídeo entregar um folheto de preferência aquele que a gente fez mas não é obrigatório mas entregar alguma informação com a indicação de algum lugar ou um telefone para procurar em caso reagente então isso cada território tem que organizar qual é o melhor local para encaminhar um paciente em caso reagente de teste reagente o autoteste de HIV apesar dele não ser um teste ele sozinho onde há o diagnóstico se ele der reagente a chance dele realmente da pessoa realmente ser uma pessoa vivendo com HIV é muito grande então o ideal é que ela procure um serviço de saúde que ela já possa lá fazer os outros testes adicionais e já dar um encaminhamento então é legal que cada território já saiba encaminhar a pessoa para o lugar certo para ela fazer os testes complementares e já começar se possível o encaminhamento ali mesmo o acolhimento e o encaminhamento ali mesmo informar sobre o saque gratuito 24 horas sobre o disco de saúde 136 para se a pessoa tiver qualquer dúvida na hora de realizar o teste já falei que se informar que se o resultado for positivo precisa ser precisa procurar um serviço de saúde para fazer os testes complementares falar um pouquinho do preenchimento do questionário pós-teste porque isso para a gente é muito importante para a gente da gestão a gente que eu digo o Ministério da Saúde e também as coordenações para poder ajustar as estratégias quando necessário falar também sobre o descarte em lixo comum e lembrar que a venda do autoteste é proibida assim como qualquer insumo distribuído pelo Ministério da Saúde sobre a conclusão do diagnóstico acompanhamento Oi você tem dois minutos tá bom três minutos tá bom tá então eu vou voar deixa eu só chamar atenção que amanhã a gente vai retomar alguns aspectos assim mais operacionais do teste nós vamos falar amanhã tá bom tá então é só para te dar um parâmetro de tempo tá beleza é isso aqui o Ju já falou um pouquinho que é só a importância de construir estratégia localmente para a vincular para onde direcionar as pessoas é importante que uma pessoa que chegue num serviço dizendo que teve um autoteste reagente seja acolhido e atendido ali porque essa pessoa é uma pessoa que a gente conseguiu alcançar com autoteste fica muito ruim se essa pessoa finalmente procura um serviço de saúde e ela tem que ser agendada para outro dia então a importância da gestão local articular isso tá esse aqui é o formulário acho que amanhã provavelmente elas vão falar um pouquinho mais sobre isso que é cada distribuição de autoteste a gente precisa preenchimento desse formulário que tem algumas questões sobre raça-cor sexualidade e saber quantos testes essa pessoa está levando esse formulário ele é anônimo provavelmente amanhã vocês vão entrar em um pouco mais de detalhe e ele deve ser depois inserido no nosso sistema de monitoramento esse aqui é o questionário pós-teste só para vocês saberem lembrarem que ele existe e aqui por último os dados do piloto que a gente realizou só para vocês saberem mais ou menos a população que a gente está alcançando em 2019 a gente alcançou praticamente a gente distribuiu praticamente 52 mil autotestes e a gente tem 16.364 formulários preenchidos porque cada pessoa retira mais do que um autoteste então o interessante é que a gente alcançou muitos jovens então 43% das pessoas que pegaram os testes tinham entre 18 e 29 anos que é uma população que a gente realmente precisa alcançar essa informação também é bastante legal a gente é 20% das pessoas que buscaram autoteste nunca tinham feito um teste antes para HIV e se a gente olhar entre 18 e 24 esse número esse percentual era maior ainda então para os jovens muita gente não tinha nunca feito um teste para HIV desconhecia isso então a gente está também conseguindo alcançar umas pessoas que são a primeira vez que elas se testam o Gil falou um pouquinho sobre isso e aqui sobre a identidade de gênero a gente a grande maioria foi distribuído para gays e outros HSH e aqui para pessoas trans 4% dos testes foram distribuídos para pessoas trans a gente gostaria muito de aumentar esse número porque a gente sabe o quanto a gente precisa alcançar essas pessoas trans que hoje não são dificilmente são alcançadas pelo serviço de saúde com relação a raça cor a gente tem um percentual maior de branco, amarelo e 43% preto, pardo e aqui 1% de indígena esse ignorado foi dado mal preenchido e sobre a último slide sobre a avaliação da tecnologia que é aquele questionário pós-teste isso é que eu acho bastante legal as pessoas estão gostando então as pessoas 86% achou fácil de ser realizado e 97% faria novamente outro teste para HIV e indicaria para um parceiro amigo também 97% ou seja as pessoas estão gostando dessa tecnologia e com relação a quem fez o teste de HIV 28% das pessoas que preencheram o questionário nunca tinham feito um teste na vida então ele também mostra que a gente está alcançando um público que a gente não costumava alcançar antes fechei bom gente era isso sobre especificamente o autoteste estou aqui para a gente tirar dúvida bater um papo sobre quaisquer outras informações estamos aí à disposição se eu parar bom pessoal nós tivemos vários comentários aqui ao lado Márcia alguma pergunta específica para a Mariana por enquanto não então eu acho que uma questão que tem sido colocada e que a Mariana citou acho que vale a pena só destacar é o foco nas pessoas que não conseguem acessar o teste quer dizer hoje em dia com o Covid há uma tendência é uma dúvida muitas vezes colocada sobre a utilização sobre a distribuição de autotestes substituindo a realização de testes rápidos nos serviços a gente gostaria de frisar aqui deixar claro que a gente paulatinamente deve retomar as atividades de testagem agora em tempos de Covid todo mundo vai se reconfigurar no seu novo normal a oferta de testagem rápida e que o autoteste não vem substituir e nem solucionar as nossas dificuldades de realização de testes rápidos de modo amplo ela é uma estratégia complementar sinérgica às demais só para deixar isso claro obrigada Mariana pela apresentação Mariana fez um voo por vários aspectos da questão da distribuição do autoteste que vão ser retomados mais detalhadamente amanhã então com certeza a gente tem algumas particularidades e dúvidas que eu queria deixar todo mundo tranquilo no sentido de que a gente pode voltar depois desse sobrevoo para as especificidades ok na sequência gente eu queria ocupar um espaço com vocês para contar em que pé está o estado de São Paulo nesse processo de onde partimos e onde estamos no estado de São Paulo e eu acho que a Mariana disse isso logo no começo e o Gil também no estado de São Paulo a gente participa junto com o DCCI e o município de São Paulo desde 2018 em 2018 houve a proposta do projeto de distribuição de autotestes em alguns municípios brasileiros aqui no estado de São Paulo a gente inicia as atividades de distribuição por volta de dezembro a primeira experiência do programa estadual passa a ser a distribuição de autotestes na Avenida Paulistas marco da cidade de São Paulo no momento de campanha numa região muito acessada pela população HSH e a gente introduziu a distribuição em conjunto com a realização de testes rápidos o município de São Paulo também é sede desse projeto já inicia distribuição em algumas organizações não governamentais locais de sociabilidade de populações vulneráveis e ainda de forma mais tímida e hoje de forma mais abrangente tá então isso em 2018 como projeto eu vou mostrar pra vocês um gráfico só um momento pra eu compartilhar é o share né share é aqui posso? eu vou compartilhar com vocês um aonde que eu vou? na sua direita ali aonde? ali em cima? não, não aqui embaixo na sua direita você compartilhar ele grande sabe? que nem a gente da UF5 não é a apresentação da apresentação vai no modo da apresentação como se fosse uma ampulheta que fica no lado abaixo da apresentação pois é ela não tá me aparecendo deixa eu colocar a exibição ixi vou fazer ajuda ela lá tá vendo que ele tá fora de esquadro? tá fora de esquadro ajuda ela ali como abre abre não consegue é tá vai mostrando aí é que eu não consigo vocês estão vendo? olha pra mim ele tá fora de esquadro tá vendo ali ó aqui em cima? é, em cima ele tá fora de esquadro esse não esse aqui não esse bom, vocês estão vendo o gráfico não tá esse aqui não funciona? não vai aparecer vai, meu Deus não, você vai acabar canando não, não, não não aqui? aí ó teria que aparecer aqui agora agora piorou a minha situação bom, vocês estão vendo esse gráfico? é o que eu queria mostrar pra vocês vocês devem estar enxergando é um gráfico simples de duas linhas mostrando em 2018 2019 2020 é a trajetória da gente no estado de São Paulo pensando em duas estratégias de distribuição de autoteste uma eu chamei de geral e a outra eu chamei de estratégia de autotestes para PREP então a gente começa com o município de São Paulo aqui em 2018 e sete municípios onde o projeto é implantado municípios que tem a PREP implantada que são Campinas São Paulo Santos Piracicaba São José do Rio Preto Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo quando a gente entra em 2019 a gente tem na questão da PREP ampliação para 17 municípios e depois para 33 lembrando que em 2020 a gente tem 52 municípios com PREP então a gente já atingiu distribuição de autotestes para uma população que não foi muito citada anteriormente que é a população de usuários de PREP que já é uma população vulnerável triada e usuária de uma tecnologia de prevenção para pessoas em situação de maior vulnerabilidade atingindo já a cobertura de 64% dos serviços dos municípios com oferta de PREP e o que a gente vê na questão da distribuição para outras populações e outras estratégias para além da PREP nós em 2019 mantivemos sete municípios porque isso é um projeto não havia proposta de ampliação ampla de distribuição de autotestes e em 2020 por conta dessa situação atípica da COVID a gente tem uma abertura e uma possibilidade de incorporar novos municípios principalmente dentro dos 145 prioritários para o controle da AIDS no estado e chegando então rapidamente de sete para 39 uma adesão de 39 municípios cada um dos municípios elaborando estratégias próprias específicas como diz o Gil para os seus territórios elencando locais instituições estratégias que facilitassem o acesso a testagem do HIV no momento tão complicado com tantas dificuldades de estar ofertando a testagem para as pessoas mais vulneráveis nesse momento de distanciamento social e de ficar em casa né então eu queria mostrar isso para depois voltar para vocês e colocar algumas particularidades da onde a gente está vindo e para onde a gente vai nós estamos em 2020 com a possibilidade agora daqui até o final do ano de ampliar ainda a nossa cobertura aqui no estado sempre de forma focalizada tá relembrando né hoje no Brasil existem vários autotestes já no mercado vários autotestes nas farmácias mas o nosso autoteste SUS é um autoteste como diz Mariana feito com amostra de sangue e é um insumo caro né se o teste rápido hoje custa em torno de um real o ministério paga para um autoteste que a gente está distribuindo nessas estratégias 35 reais então é mais uma razão para a gente pensar na otimização desse insumo voltado a situações de populações específicas tá é acho que eu queria deixar isso claro e agora eu vou retirar minha apresentação para voltar a conversar com vocês voltando aqui para falar com vocês sempre que vocês tiverem um comentário uma dúvida podem colocar ali no chat a Márcia que está aqui comigo sempre minha companheira de todos os trabalhos de todas as horas está aqui registrando e sempre que possível já respondendo para vocês vamos retomar algumas características dos autotestes que vão modelar as nossas estratégias como eu disse ele é um insumo caro ele é simples de fazer mas ele requer habilidade né vamos relembrar muitos de vocês são profissionais da saúde quando vocês fizeram uma capacitação prática em testagem rápida vocês vão relembrar que vocês testaram o uso de pipetas em sangue no tubo lembra dessa história aqui eu estou contando um pouco também para o pessoal que não é da saúde um pouco do processo que a gente vive nas capacitações para a realização de testes rápidos todo profissional quando vai tentar vai tentar criar treinar sua habilidade de fazer um teste rápido muitas vezes utilizou a estratégia de realizar primeiramente o teste com sangue em tubo para treinar o uso do capilar que no caso desse teste é simples mas tem requer habilidade de fazer só que a pessoa que pegar um autoteste não tem chance de fazer esse treinamento né então qual é o que substitui essa questão do treinamento a compreensão do processo a pessoa que pega um autoteste precisa entender o processo do começo ao fim saber tudo que vai fazer antes de começar a fazer para que quando ele comece a executar o teste autoteste ele não perca seu teste por desconhecimento das etapas do processo esse é um teste de quatro etapas ele tem que furar seu dedo colher sua amostra colocar essa amostra no cassetezinho pingar o seu reagente e depois ler o seu resultado ele tem pelo menos quatro etapas então a pessoa precisa compreender isso antes de fazer e além disso ela tem que antecipar essas etapas da cabeça dela com um pequeno detalhe ele tem um envolvimento emocional com a realização do seu teste então a pessoa está envolvida se ela vai fazer o seu próprio teste ela está envolvida com o seu procedimento e muitas vezes ansiosa e tensa com a resposta que ela vai obter então ela não está neutra como muitas vezes o profissional de saúde está o teste não é dele a pessoa que faz o teste está envolvida e tem uma ansiedade provavelmente na espera do seu resultado se não for uma experimentação gratuita se tem por trás um evento de risco maior atenção com relação ao resultado obtido tá fica a pergunta pra gente a pessoa que faz um autoteste precisa de apoio de pares precisa de apoio do profissional pode fazer isso de forma sozinha deve fazer de forma assistida isso é uma questão que a gente precisa refletir e colocar que pra algumas pessoas elas vão querer ajuda inclusive dos seus pares e outras vão preferir fazer isso sozinha mas que existe essa possibilidade tá sempre lembrando que a implementação desse insumo deve ser com foco então o gestor que está escutando o coordenador o responsável pela ONG ele vai pensar ele tem que responder algumas perguntas onde ele vai fazer esse teste pra quem ele vai fazer esse teste como ele vai implementar esse teste e por fim fica a pergunta tivemos sucesso na nossa distribuição deu certo como é que a gente vai saber isso deixando aqui reiterando a importância do registro todo autoteste que for distribuído para o usuário de PrEP tem o registro realizado no Ciclon todo outro autoteste distribuído para populações locais de sociabilidade instituições na rua outras estratégias devem ser registradas no CIMAV que é o mesmo sistema utilizado pelo Viva Melhor Sabendo nesse CIMAV eu tenho duas formas de registro o individual e o consolidado mas todos os testes distribuídos tem que ter registro de distribuição para que ao final eu possa voltar e responder minha pergunta minha estratégia deu certo? Voltando então a gente tem com o autoteste do HIV o Action uma ampliação da população acessada porque no início se vocês olharem lá para trás antes do projeto do autoteste SUS as primeiras experiências foram no projeto de pesquisa com teste de fluido oral Agora é a Hora desenvolvido em São Paulo e Curitiba e não sei se em outro município durante um tempo experimentando essa distribuição de autoteste e com o autoteste SUS o Action a gente amplia o rol de populações atingidas como foi muito bem já esclarecido pela Mariana e pelo Gil Eu quero colocar para a gente alguns desafios que a gente ainda tem pelo futuro relembrando que a nossa experiência então começa com a distribuição em ações extramuros principalmente não se falava em distribuição dentro de unidades de saúde por várias razões porque as unidades de saúde como CTA devem ser de fácil acesso para a realização de testagem então a gente tem duas frentes de trabalho ampliar cada vez mais o acesso ao teste nas instituições em outros locais e a ampliação era assim antes da COVID a ampliação das ações extramuros com as estratégias de ir até onde o povo está hoje a gente vive uma situação um pouco diferente cada vez a gente vai ter que encontrar saídas criativas para esse processo tanto é que vocês este ano perceberam que foi ampliada a distribuição de autotestes inicialmente justamente para os CTAs para que a gente através da população selecionada que aparece nos CTAs pudesse chegar aos pares e parceiros das pessoas que vinham procurar testagem então vamos lembrar que a gente tem dois tipos de público aquele que veio pegar o autoteste para fazer a própria pessoa e a pessoa que vai levar para outros o que nos coloca mais um desafio a pessoa que vem e retira um autoteste precisa aprender a fazer o autoteste e a pessoa que leva precisa entender que ela é o multiplicador que a pessoa que vai receber o teste recebe das mãos dela e que neste momento ela é responsável por orientar e por repassar as dicas e as informações importantes para que essas outras pessoas da rede amigos parceiros sexuais pessoas da sua rede né que também são vulneráveis ela é o nosso agente de prevenção ela é a pessoa que vai levar as informações corretas e as dicas para que esse autoteste não fique perdido é um detalhe mas é um detalhe muito importante qualquer procedimento errado naquilo que a Mariana estava explicando faz com que você perca o insumo você joga fora uma caixinha de autoteste quando você dispara uma lanceta que não furou o dedo quando você não colhe o sangue que você precisa para fazer o teste quando você pinga o reagente e o sangue já estava seco né então é um detalhe mas é um detalhe que muda tudo nós temos que pensar que temos diferentes contextos né foi citado agora pensem nós temos que adequar as nossas ações às pessoas mais vulneráveis que são diferentes entre si né nós temos pessoas que tem níveis de escolaridade diferentes quando eu fiz a pergunta para o Gil sobre que pessoas podem fazer uso do autoteste porque existem limites sim ele é um autoteste de onde você vai interpretar o resultado visualmente então uma pessoa que tem dificuldade de visão não vai poder fazer esse autoteste uma pessoa que não tem capacidade de compreensão não consegue fazer o seu autoteste né então interferem na realização do teste níveis de escolaridade problemas visuais características uma pessoa que está com estado de consciência alterado por efeito de drogas também não vai conseguir em algumas situações não vai conseguir fazer esse autoteste então são características situações que a gente tem que considerar contextos também né contextos que garantam o seu direito o seu respeito à privacidade né então por exemplo cada contexto vai por um desafio uma casa de prostituição se for a pessoa que faz o trabalho sexual que quer fazer o teste é uma coisa se há cafetina ou cafetão da casa já é uma outra situação de violação de direito né então é um cuidado que a gente tem que ter né nós temos pessoas vivendo com HIV que podem levar para parceiros que já é uma outra situação né nós temos pessoas em uso de droga festas de sexo nós temos saunas que agora estão desativadas mas as festas de sexo continuam né o programa municipal tem experiência nesse campo né então a gente tem contextos muito diversos contextos de sociabilidade e nas instituições para dar um exemplo que a Ogil falou sobre população trans né um exemplo de chegada de autotestes para a população trans aqui em São Paulo é por meio de algumas ONGs que fazem agora uma proposta de auxílio à população trans com cestas básicas que estão ofertando autotestes junto com cestas básicas que estão chegando a população trans mais vulnerável então isso tem sido uma estratégia interessante para fazer chegar o autoteste à população trans travestis e transexuais em situação de dificuldades agora em tempo de covid e vou agora já me encaminhando para finalizar eu quero chamar atenção para adequação então de espaços que é o que eu estou falando que é diferente por exemplo uma ONG que vai realizar o seu autoteste distribuir o seu autoteste na sua sede ou em alguma outra atividade realizada por integrantes da ONG fora da instituição então a gente tem distribuição dentro da instituição e fora da instituição dentro das instituições inclusive a gente tem utilizado desde o início em 2018 uma estratégia que tem sido interessante da cabine de autoteste a carina mas a cabine de autoteste para a realização do autoteste é importante por quê? porque há pessoas que não tem espaços de privacidade e tranquilidade no local de sua moradia onde elas ficam então uma sala de autoteste com auxílio não com auxílio para executar mas com o apoio de uma pessoa que está por perto e que está lá para esclarecer dúvidas para que ela possa executar seu autoteste com segurança pode ser muito importante como uma proposta em diversos locais que vão distribuir autoteste para HIV então sala de realização de autoteste de forma apoiada assistida frisando nós profissionais da saúde não podemos realizar o autoteste pela pessoa não é indicado por isso ele se chama autoteste mas a gente pode orientar o passo a passo esclarecer para que a pessoa faça corretamente podemos inclusive demonstrar algumas algumas dicas no nosso com imagem com vídeo com palavras enfim para auxiliar que a pessoa compreenda antes de fazer então reforçando a questão que amanhã a gente vai aprofundar nós vamos falar um pouco mais sobre essas orientações mas aqui no estado a gente está com a proposta de ampliar a distribuição pensando em todos vocês que estão aqui nos ouvindo por isso que a gente está trazendo um espaço para vocês colocarem suas questões deixamos um espaço aberto e pretendemos fazer depois dessa capacitação bate bola entre nós para discutirmos casos discutirmos situações onde vocês depois da capacitação já possam ir visualizando a forma de fazer isso nas suas realidades beleza então eu queria colocar para vocês esses desafios de adequação da distribuição de autoteste é como disse Mariana temos ainda autotestes para esse ano não sabemos o ano que vem se teremos autoteste para continuar trabalhando mas já aprendemos que essa é uma estratégia importante complementar dentro do rol da prevenção combinada e frisando essa estratégia ela vai chegar a quem precisa porque como a gente precisa sempre lembrar quem tem um recurso financeiro e capital social capital importante do ponto de vista pessoal para procurar e acessar as estratégias e as tecnologias disponíveis está fazendo isso comprando nas farmácias as pessoas compram por internet compram nas farmácias por isso que a gente precisa focar em quem realmente precisa agora perguntaram aí mas eu posso entregar o autoteste para quem não é vulnerável vamos ficar atentos porque muitas pessoas que aparentemente não são vulneráveis fazem parte de uma rede e conhecem outras pessoas que precisam acessar o teste tá temos tido como disse a Mariana respostas positivas Amanda que eu vou chamar na sequência para falar com a gente eu deixei a Amanda para o final porque a Amanda é a voz do usuário né depois de tudo isso que a gente está falando aqui o ministério o programa estadual a Amanda Jesus que vem aí ela vai contar para vocês o fruto do nosso contato com os usuários que pegaram o autoteste eles vão contar onde que foi fácil o que foi difícil e vai contar um pouco dessa experiência de como é que é levar para os outros se dá certo enfim vamos ouvir a Mariana depois que eu perguntar para a Marcia Marcia temos alguma pergunta urgente que precisa ser respondida agora as pessoas estão perguntando de usar o autoteste na atenção básica em pessoas mais vulneráveis e nos parceiros de gestantes eu já respondi ali para tomar cuidado com o parceiro de gestantes com a CITES nós não temos um autoteste de CITES a Marcinha está aqui falando que assim houve surgiu oportunidade nesse final de ano agora nesse tempo de COVID da gente colocar o autoteste no pré-natal do homem é uma estratégia que pode ser interessante ela pode ser temporariamente interessante quando você está com o município paralisado com a epidemia de COVID bombando e que você está com dificuldade de conseguir inclusive que a gestante venha para o seu pré-natal o que a gente tem acompanhando com a Secretaria Estadual da Saúde na área de atenção básica é que eles estão com enorme esforço junto aos municípios para retomarem as rotinas de atendimento ou seja o impacto do COVID foi tão grande que muitas unidades deixaram inclusive de atender as rotinas prioritárias como as pessoas com hipertensão diabetes então muita coisa se paralisou no campo do pré-natal algumas as consultas foram mantidas mas se já era difícil se tornou quase inviável a gente acessar e testar o parceiro da gestante então eu vou voltar a dizer é possível fazer isso agora em tempos de COVID para algumas para os casos em que a gente tem a possibilidade de acessar o parceiro via a distribuição de autoteste é possível mas vamos verificar se essa é a única e a principal estratégia de uso de autoteste no município na atenção básica muito nos preocupa a substituição da realização do teste rápido pela distribuição do autoteste e eu volto por várias razões uma porque a gente ela não tem capacidade de substituir e a gente não deve desestruturar a nossa realização de testes rápidos nos serviços de saúde nós investimos muito de 2007 para cá conquistamos muito nesse sentido temos uma capilarização enorme de realização de testagem e essa não é a solução para tempos de COVID nós vamos ter que encontrar um novo normal com a realização de testes rápidos nos serviços aqui no CIT não é diferente a gente também passou por isso e também está fazendo esse movimento aqui houve muito medo dos profissionais da saúde e agora já de um tempo para cá paulatinamente a gente vai retomando os nossos trabalhos de uma forma nesse que todo mundo está chamando de novo anormal mas é uma coisa que veio para ficar o nosso novo anormal vai estar aqui para ficar e a gente tem que continuar as pessoas que têm problemas de saúde precisam do cuidado de forma mais ampla a Marcinha está lembrando não existe autoteste de sífilis e a sífilis ela corre solta e a sífilis precisa de tratamento enfim como tantas outras demandas de saúde eu não vou me alongar mais a gente avançou muito no tempo eu só queria deixar esse recado para a gente para todos nós como um alerta e com satisfação vou passar a palavra para a Amanda que vai então fazer a voz do usuário contando para a gente como é que foi essa intervenção que é proposta aqui pelo CRT vai lá Amanda a bola está contigo bom dia a todos e todas estão me ouvindo estão me ouvindo então tá bom eu sou a Amanda eu sou sanitarista formada pela faculdade de saúde pública da USP e a minha área de atuação tem sido pesquisa vigilância epidemiológica e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis com foco em HIV e sífilis e eu tenho colaborado com o CRT desde o final do ano passado e durante esse ano de 2020 e eu preparei uma apresentação eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês todo mundo tá vendo a tela? bom tendo em mente as falas anteriores do Gil da Mariane e da Karina eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do CRT em relação a distribuição de autotestes e esse apoio à distância com relação às pessoas que tiveram acesso a esse autoteste no início do ano de 2020 uma parceria entre os autores e o CRT iniciamos um projeto de pesquisa de opinião e apoio às pessoas que retiraram o autoteste de HIV um projeto pioneiro de certa forma uma forma piloto também de testar esse contato posterior e a distância com as pessoas que retiraram e tiveram acesso ao autoteste de HIV-SUS então nós iniciamos esse projeto como uma forma de testar se funcionaria ou não essa forma de comunicação com os usuários então esse projeto tem por objetivo compreender a efetividade desse instrumento dentro da estratégia de prevenção combinada em relação ao HIV-AIDS através das opiniões e percepções de indivíduos que retiraram o autoteste conosco em ações extramuros de testagem do HIV e sífilis como a Karina falou ações que ocorreram em dezembro do ano passado e no início do ano de 2020 antes do mundo começar a acabar e objetivos específicos nós tínhamos que eram que são na verdade encontrar pontos de tensão ou dificuldades no momento da execução desse autoteste colher sugestões de aprimoramento do teste dos seus componentes e também ser um canal de escuta e referência para as pessoas que tiveram acesso e utilizaram esse autoteste vou lembrar que rapidinho já foi dito nas falas anteriores mas no momento da retirada do autoteste de HIV a equipe responsável é instruído a orientar esse usuário sobre o modo de utilizar para evitar perdas para ressaltar atenção a questões como tempo de ação janela imunológica forma correta de uso como a Mariana frisou na apresentação dela e também a preencher a ficha de referente a dados sociodemográficos que a Mariana também apresentou que tem questões referentes raça cor sexual nascer identidade de gênero se já fez o autoteste de HIV alguma vez na vida e a quantidade de testes que estaria retirando chamando a atenção aquela ficha como ela é anônima na parte final da ficha tinha um asterisco em que continha a variável contato essa variável ela é opcional e nesse momento de entrega do autoteste nós falamos com as pessoas se elas permitem que nós entramos em contato com ela posteriormente tendo preferência por um contato que tem o aplicativo de mensagens WhatsApp e que ela deixe o primeiro nome então é opcional e através dessa ficha que nós colhemos os contatos das pessoas que entraríamos em contato posteriormente a partir do momento em que colhemos os dados compilamos e organizamos numa planilha nós decidimos as nossas variáveis de interesse para para poder entrar em contato com essas pessoas e separamos entre as fichas que deixaram permitiram congelou congelou faz uma voltinha faz uma voltinha e as que não permitiram descongelei foi agora voltou normal conexão estável tá eu vou voltar um pouquinho então aqui deu para todo mundo pegar então sobre as orientações de uso no momento de retirada e sobre o preenchimento da ficha ok logo após isso nós organizamos os nossos dados e e aí separamos o os usuários que permitiram o contato posterior né entramos em contato com ele através do aplicativo whatsapp web e nós tomamos muito cuidado em padronizar uma mensagem que seria enviada mas que ao mesmo tempo que essa mensagem que continha o link de avaliação do autoteste do ministério da saúde que a Mariana também mostrou na apresentação dela aquele aquele formulário de avaliação nós enviamos o link mas nós também deixamos um convite ao diálogo né e porque nós pedimos o nome porque a gente acredita que falando com a pessoa tratando ela pelo primeiro nome né a gente mostra para ela que a gente realmente se importou que a gente realmente sabe do que a gente está falando tanto que aqui nesse modelo da mensagem padrão a gente tem por exemplo o local de retirada a data de retirada a gente faz questão de mostrar que aqueles dados coletados no momento da entrega do autoteste não se perderam e não era uma mera burocracia é algo que a gente julga importante e que a gente sabe do que a gente está falando né então fica aí o link enviado para as pessoas avaliarem porque a gente sabe que por mais que na caixa na embalagem do autoteste tenha aquele folheto com QR code orientando mesmo orientando para que as pessoas avaliem esse instrumento não acontece tanto né então esse reforço com o link é importante mas também deixando o convite a um diálogo para que as pessoas possam falar com a gente questões mais qualitativas mais subjetivas que muitas vezes o formulário não consegue pegar tá e aí a partir dessa desse primeiro contato que fazemos com os usuários que retiraram o autoteste surgem duas situações então a situação é quando há uma resposta de qualquer natureza então geralmente é um elogio ou é um agradecimento sucinto e aí a partir disso nós iniciamos uma conversa roteirizada né com o intuito de entender melhor o processo que aquela pessoa teve durante o autoteste encontrar pontos de dificuldade colher sugestões realmente ter uma conversa e uma troca do que aconteceu naquele momento e temos uma segunda situação que é quando não temos nenhuma resposta né então e é engraçado que pelo WhatsApp a gente consegue saber se a pessoa visualizou e a maioria visualiza mas não traz uma devolutiva para nós né então estabelecemos uma média de tempo um período de intervalo após esse intervalo nós reforçamos aquela mensagem padrão novamente com o link e convidando ao diálogo e se não acontece a gente inicia de uma forma mais tranquila uma conversa estimulada tentando trazer a pessoa mais para perceber que não é um robô entre aspas que está falando com ela e sim uma pessoa que está disposta a ouvir sobre o seu processo sugestões referentes ao autoteste a partir disso eu trouxe aqui um pouquinho das nossas perguntas que são utilizadas para nortear a nossa conversa né para estimular uma conversa então nós padronizamos dez perguntas ou questões a serem levantadas elas não necessariamente aparecem nessa ordem mas elas devem aparecer de acordo com o clima da conversa para que a gente possa dar oportunidade de todas as pessoas que nos responderam falar sobre tudo né então por exemplo se teve instrução prévia antes de fazer o que achou do manual dificuldades com alguns componentes do teste como a lanceta ou o capilar né no momento de colher a amostra como que foi o processo de leitura do teste se houve ansiedade ou não se correu tudo bem se as linhas apareceram como deveriam aparecer a idade nós também perguntamos muitas vezes para entender em qual faixa etária as maiores dificuldades estão acontecendo ou não se essa pessoa fez o teste sozinha se pediu ajuda e também deixamos aberto para que elas nos contem se elas fariam mudanças ou adaptações o que elas acharam do aspecto geral e de mais opiniões né para que isso possa possibilitar que a gente capte a maior quantidade de informações sobre sobre o autoteste que essas pessoas possam nos passar bom de janeiro a maio de 2020 nós entramos em contato com o sucesso através do WhatsApp com 615 pessoas né por volta de 750 pessoas desde dezembro de 2019 até até fevereiro de 2020 deixaram contato conosco mas nós tivemos perdas por inúmeros motivos ou porque não tinha o aplicativo instalado ou o número era ilegível então não conseguimos registrar o contato telefônico ou o número era errado então o total de contatos viáveis e que foram contactados com sucesso foi de 615 e desse total 199 pessoas nos responderam e interagiram conosco através de mensagens representando 32% da nossa amostra viável total a partir dessa desse contato a gente conseguiu separar em três nichos os principais temas que surgiram que foram mais frequentes disparadamente elogios e agradecimentos foi muito expressivo também pessoas que não haviam feito ainda o teste no momento em que nós entramos em contato não haviam ainda feito o autoteste mas agradeceram parabenizaram a iniciativa então eu não vou me atentar muito a isso e sim aos outros temas que nós separamos em três nichos então o primeiro é referente a dificuldade em relação ao autoteste então foram relatados insegurança em realizar o autoteste sozinho então ia desde medo do resultado até de não ser capaz de lidar com aqueles instrumentos dificuldade com o capilar colher a amostra era muito frequente essa dificuldade relatada muitas pessoas conseguiam mesmo com essa dificuldade completar o teste enquanto outras perdiam infelizmente o teste não conseguiam colher a amostra e também dificuldades com a lanceta desde tinha medo de agulha e não conseguia se furar ou a lanceta não furava corretamente o sangue a amostra sanguínea era insuficiente e também foi apresentado como dificuldade em relação ao autoteste também também tivemos o nicho das sugestões né então tanto dificuldades como sugestões e outros não aparecem necessariamente separados podem aparecer a mesma pessoa pode me trazer essas três demandas e bem como elogios e parabenizações tá então como sugestões nós conseguimos captar muitas pessoas pedindo que modificassem a embalagem porque elas gostariam de uma embalagem mais chamativa mais colorida também frases motivacionais para casos de HIV reagente então muitas pessoas deram essa sugestão de anexar o kit um compilado de frases tanto de acolhimento quanto de direcionamento para os casos reagentes pessoas também relataram a falta ou a necessidade de ter um respaldo de um profissional para auxiliar tanto no momento do teste quanto no pós o pós foi muito ressaltado a necessidade de um profissional caso aquele teste tenha dado reagente e muitos também principalmente os que tiveram dificuldades com os componentes o capilar e a lanceta sugeriram a substituição da lanceta agulha pelo pelo teste que seria de coleta de fluido oral e também questões de sugestões sobre o manual para que ele fosse mais ilustrado ou mais detalhado e por fim questões referentes a dúvidas e afins então nessa conversa além de falarmos sobre o autoteste surgiam outras demandas e aí eu trouxe essas demandas que eram dúvidas por exemplo sobre HIV a questão da carga viral indetectável igual a intransmissível dúvidas entre HIV e AIDS surgiu bastante pessoas jovens que tinham essa dúvida sobre a diferença entre HIV e AIDS dúvidas sobre prevenção combinada especificamente PREP e PEP informações sobre SAI CTA esquema de tratamento houve uma questão sobre teste inválido que foi muito emblemático porque a partir desse relato a partir do meu primeiro contato com essa pessoa ela me disse que o teste dela estava inválido e durante essa conversa roteirizada nós descobrimos erros graves de execução que não sabemos mas se foi ou não o motivo da invalidação do teste mas a partir dessa frase especificamente e foi apenas um caso de teste inválido dos 199 pessoas que retornaram ao nosso contato abriu margem para que a gente pudesse descobrir alguns erros graves de execução do autoteste recusa e ofensa isso foi algo que me chamou a atenção algumas pessoas que retiraram o teste para si e para outros me relataram que no momento que elas foram entregar esses autotestes principalmente eles eram voltados principalmente para pessoas em vulnerabilidade social como profissionais do sexo travestis e trans mulheres ao entregar esse teste para essas pessoas esses terceiros se sentiram ofendidos por receber aquele teste e aí até as pessoas me diziam o que eu faço com esse teste eu devolvo no serviço de saúde o que eu faço porque ficou para eles o teste já que as pessoas alvo não quiseram aceitar e também algo que não esperávamos a maioria das pessoas a partir do nosso contato nosso primeiro contato já me diziam de cara que o teste delas estava não reagente para HIV sendo que em nenhum momento esse é o nosso foco saber sobre o resultado ou perguntamos qual foi o resultado mas logo de início elas já me davam essa informação meu teste foi negativo então a experiência do CRT nesse apoio à distância esse contato à distância é que as pessoas elas não falam muito sobre o processo do teste espontaneamente temos que estimular até mesmo se for sugestões ou elogios ou agradecimentos é muito sucinto não há um aprofundamento espontâneo e as pessoas acham que enviamos as mensagens para saber o resultado os pontos positivos que nós conseguimos enxergar através dessa experiência foi que a partir disso a gente consegue entender dificuldades identificar erros de execução que talvez o formulário não pegue nessa magnitude principalmente erros de execução grave como falaremos amanhã na programação seguinte sobre a execução do teste muitas pessoas cometem erros graves que podem invalidar o teste ou interferir violam os componentes do teste então a gente pode identificar esses erros a partir desse contato mais substancial mesmo outro ponto positivo é captar sugestões de aprimoramento ajuste do auto teste conhecer o perfil da população que está retirando ou tendo acesso acesso a esse instrumento também temos a oportunidade de sanar dúvidas referentes a outras questões no campo de infecções sexualmente transmissíveis e a possibilidade de ser uma ponte entre o usuário e o serviço de saúde especializado tanto para casos reagentes quanto para outros casos tivemos uma experiência de uma pessoa que retirou o autoteste conosco nós entramos em contato para fazer essa comunicação e após a nossa conversa ele indicou um amigo que precisava de uma orientação sobre serviço de saúde ele entrou em contato conosco nós fizemos a ponte dessa pessoa que até então era completamente terceira na situação e que chegou até o serviço especializado e conseguiu seguir todo o passo a passo que ele precisava pensando na lógica do autoteste e ocorrência de casos reagentes o apoio à distância ele é aceito e requisitado né então lembrando que a Mariana trouxe que há números norteadores na caixa tanto um três meia principalmente então pensando em casos reagentes às vezes ter um três meia é uma solução bacana né é uma forma de primeiro acolhimento aconselhamento para orientação porque mesmo não sendo um teste diagnóstico ter um teste reagente para HIV é uma questão delicada né e o CRT em si cumpre esse papel de referência né para casos reagentes e sendo uma garantia para o diagnóstico né por fim né a partir do segundo teste vinculação e retenção e nossas recomendações né como a partir dessa experiência desse projeto para futuras né ofertas de apoio à distância em relação ao autoteste né então ter organização e planejamento para que a comunicação posterior ocorra de fato é muito importante porque no momento em que nós estamos entregando o teste e pedindo permissão para entrar em contato posteriormente é muito importante realmente fazer esse contato para que não fique no campo da burocracia ou da promessa não cumprida né é importante de fato que isso ocorra então pensar em como isso pode ocorrer é importante antes de ofertar ter planos e estratégias definidas para possíveis situações e abordagens também é importante para que a pessoa que esteja oferecendo esse apoio esteja preparada e capacitada também né para para lidar com com várias questões né então a gente traz aqui a capacitação dos profissionais para a realização desse contato é muito importante é definir os objetivos e variáveis de interesse para que não se perca investir na abordagem consentida que seria entrar em contato com as pessoas que retiraram o autoteste né para enviar o link de avaliação para saber como foi esse processo mas também permitir acolher outras demandas referentes ao tema e ter um serviço de saúde especializado como referência é muito importante para criar essa ponte e essa rede está realmente acionada para para que tudo flua muito bem né é isso obrigada e eu vou descompartilhar a tela obrigada Amanda é aí agora obrigada Amanda valeu eu vou só reverberar a última fala da Amanda né que para a gente guardar isso assim como se fosse um slogan ninguém vai para a rua com autoteste sem referência estabelecida né é sem alguma ponte né ninguém vai para a rua para distribuir autoteste ou vai para serviço ou abre instituição faz qualquer ação se a gente não tem combinado com os russos lá com os nossos parceiros o recebimento das pessoas que fizerem autoteste para poderem ter um acesso facilitado é muito importante uma pessoa que chega no serviço de saúde e diz eu fiz meu autoteste deu positivo que ela entre facilmente que ela não encontre uma barreira ou uma burocracia como se ela estivesse fazendo seu teste pela primeira vez ela é muito 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 provavelmente uma pessoa que se descobriu portadora do HIV vai ser muito pouco frequente que isso seja um falso positivo lembrando que o resultado que mais pode acontecer é um falso negativo para todos vocês que trabalham com teste rápido sabem que um teste mal feito um teste com problema ele dá um falso resultado mais facilmente um falso resultado negativo ou inválido mas um resultado reagente muito provavelmente não tem erro de execução ele pode ter outros cruzamentos mas ele é muito menos frequente tá e um outro destaque que eu queria dar nessa fala da Amanda é assim vocês repararam que o nível de erro do autoteste o nível de referência inválido de problema é igual ou menor ao que é dos profissionais de saúde tá então só para frisar para vocês que o que pode acontecer com uma pessoa leiga fazendo seu autoteste acontece também na execução de testes rápidos por profissionais de saúde que estão pouco treinados que tem pouca experiência ou que resolveram fazer inventar um novo jeito de fazer testes rápidos então a questão da qualidade ela é pode ela pode ter problemas tanto quando realizada por pessoas leigas o seu próprio autoteste quanto no ambiente de serviços de saúde a questão da manutenção da qualidade é uma busca constante tá são dois destaques que eu queria dar mas eu acho que mais uma vez eu agradeço a Amanda trazer pra gente aqui a voz do usuário e vou aqui pra minha parceira Marcia perguntar há questões pra gente comentar ou discutir agora Marcinho já fizemos todos só chamam pessoal pra amanhã olha pessoal terminamos estamos terminando a nossa primeiro dia da capacitação com muita satisfação obrigada por ficarem aqui firmes com a gente até esse momento amanhã tem mais voltamos pra cá e se possível pessoal a gente já vai disponibilizar pra vocês amanhã pelo chat aqui quem não está familiarizado dá uma olhadinha no chat amanhã a gente vai anexar já as apresentações que tivermos de hoje e vocês já vão poder fazer o download aqui no próprio dia tá bom eu estou ainda olhando aqui pro chat e aguardando se alguém tiver uma questão premente e alguma alguma dúvida que queira tirar hoje escreve aqui pra gente e a gente responde tá se for uma coisa premente pra hoje se não amanhã tem mais nós vamos falar detalhadamente sobre procedimento comunicação registro abordagem vão guardando as ideias e já trazendo as perguntas logo pro começo tá bom o link da transmissão de amanhã está no e-mail de vocês vocês receberam dois arquivos um era o link de hoje e o outro é o link de amanhã então volta lá naquela mensagem que você recebeu você vai encontrar o link da reunião do dia 30 tá não tem como a gente colocar isso aqui agora mas se vocês precisarem de ajuda manda aqui o nosso e-mail Marcelo pode pôr o meu aqui eu saindo daqui eu envio pra pessoa eu vou colocar aqui tranquilo pessoal então olha beleza E aí Karina Beleza um grande abraço do mundo firmes e fortes por aqui que bom que ficaram aqui com a gente até o final e amanhã tem mais que seja um dia bem legal amanhã tchau agora você para a gravação Karina Jalen Tchau 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 Obrigado.